Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de artes. Eu sou a professora Gabriela e vou estar novamente com vocês hoje. A gente vai fazer algumas atividades. Nós vamos para o nosso praticando. Vamos lá? Nós temos aí a nossa primeira questão do praticando. Vocês vão ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Eu sou a professora Gabriela e vou ler com bastante atenção e daqui a pouquinho a gente volta para interagir. Vamos começar agora nossa interatividade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Olha a Ludmila que é da sétima etapa, ela já vai ficar com a gente aqui. Muito bem, olha, vocês podem ficar, continuar assistindo as aulas que a gente vai passando por aqui, tá bom? Então vamos lá. A Ludmila, ela acha que é a letra A ou a letra E. A Luana acha que é a letra E. Luana colocou várias vezes a letra E, né? A Chiara falou questão 1, sociedade grega é a letra E. Vamos lá. A Marcelene acha que é a letra A, egípcia. Samila, letra E. Ivanildo, letra E. A Casey, a questão 1 é a letra E. A é Alziane, boa noite Alziane. Maria Laura, boa noite Maria Laura. O Caio também está falando que é a letra E. Então vamos lá dar uma olhada na nossa questão. Então, em cada sociedade existe um modo de se ver a arte. Por exemplo, em certas sociedades, podemos notá-la no seu dia a dia, através de suas vestimentas, pinturas, artefatos, etc. Observando a imagem acima, a imagem que está aí, com sociedade podemos associá-la. Aí nós temos as nossas alternativas. Alternativa A, egípcia. B, indígena. C, africana. D, brasileira. Ou é grega. Vamos ver aí qual é a nossa resposta correta. É a alternativa E. Olha aí, muita gente acertou. Essa imagem que vocês estão vendo, gente, é do Párteron. Ele é um dos conhecidos, um dos edifícios mais conhecidos, remanescentes que ficaram da Grécia Antiga. E ele foi ornado como o melhor da arquitetura grega. Ele é um dos ícones da arquitetura grega. É um símbolo duradouro da Grécia e da democracia. E ele é visto como um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade. Olha que legal. Então, quando a gente olha essa obra arquitetônica, que é o Párteron que a gente está vendo aí, nós já identificamos que ele faz referência à sociedade grega. Então, é o que a gente falou na nossa aula de ontem. A nossa produção cultural, a nossa produção artística, ela está diretamente ligada à nossa cultura e à nossa história. Então, por exemplo, Egito. O que vocês pensam no Egito? Vamos falar em Egito. Gente, eu penso logo nas pirâmides. É inevitável. Aquelas pirâmides assim, naquele monte de areia, naqueles desertos. Isso só me remete a Egito. Então, esses elementos artísticos, eles vão fazer a gente ter uma relação com a sociedade, no momento que aquela obra foi criada, a qual sociedade aquela obra pertencia. Certo? Então, eu espero que vocês tenham acertado. Se não acertou, não tem problema. Vamos, então, para a nossa próxima questão. A gente tem aí a nossa segunda questão. Vocês vão ler com bastante atenção e agora a gente volta para interagir. Legenda Adriana Zanotto 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 E a alternativa E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto